Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti Tens a força das árvores, a beleza das flores A pureza das águas e muito mais Tu tens a importância do sol e o encanto da lua A liberdade dos pássaros, o poder das sementes A fluidez dos ventos e muito mais Tu és mais que matéria, que atração e sensação Que instinto e mecânica, não ignores a força que nos faz especiais Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco Purifica-te água, liberta-te pássaro Fluide, ó doce vento, voa em ti Ser pelos seres, ser Deus pra eles Quanto Deus é para ti Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco Purifica-te fronco, purifica-te água, liberta-te pássaro Fluide, ó doce vento, voa em ti Ser pelos seres, ser Deus pra eles Quanto Deus é para ti